E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Então tô te ajudando, só te deixa ser uma dessas rimas lixas, falando, tá ligado? Você nem me conhece, abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse. Não causa estresse, meu parceiro, nós já vencem esse pagano, minhas rimas são tudo lixas, por isso que ela tá te encerrando. Esse moleque só quer ibope, quando você ajuda alguém de coração mesmo, você não precisa postar história. E quem disse que eu posto, mano? Isso que é foda, né? Dois, um, rimas! Então vocês me explicam como vou ajudar, se não ajuda, tá errado e tá errado se postar. Então faz o seguinte, aqui, sem veneno, e quem te reclama, arrombado, ajuda você mesmo. Esse é o pensamento que geral deve pensar, meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar. Se não ajuda, tá errado, tá errado se postar, única coisa que não tá errado, arrombado, é se só ajudar. E é isso que eu tô fazendo, mano, e mesmo dando certo, você tá me julgando. Então vai se foda, você tem que pensar assim, a bondade vai vencer, o mal não chega ao fim. Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado. Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão, mesmo quando eu tô errado, eu tô certo. E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado, porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado. Aí pensa bem. 3, 2, 1, rima! Playboy não é dinheiro, é atitude. Fechou? Eu te chamei de mano e você recusou. Então vai se foder, pra mim você é um escroto. Playboy pra mim é quem fica tirando os outros. 3, 2, 1, rima! É um descarrego de rima na cara, você não prepara que eu pego a visão, né? Você vai vir um progredando, te encerro, que é uma ilusão, né? Agora, meu mano, você vai se foder, grita mais que eu. Acha mesmo que eu vou tremer pra você. Você não treme pra mim, você treme pra você. Porque o erro dentro do seu cérebro, você sabe que eu vou corresponder. Você treme pra você, sabe por quê? Porque você não tem esperança. Juntar vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança. Criança, sabe que é a disciplina, vai. Se você se garantisse sozinho, você não estaria repetindo rima. Então eu trouxe a operação. É criança que tá mandando esse adulto chato pro caixão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 3, 2, 1, viva! Mas eu já fui pro caixão e você vai entender Que depois dessa batalha meu truta cê vai morrer Só que não é pro caixão sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML pra enxergar geladeira Eu não preciso comer sua mente, sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tubo, por isso que criança você é uma bosta. É um lixo, cacado, e agora eu te desconto. Ele tá todo cheio de inveja, o sangue dele não tá seguindo nem pra pernilongo. Inveja, calma, você tá muito acelerado. Eu pego o mic, bato em MC frustrado. Me chama de criança quando faz R.A.P. Mas o mimado, um pirrento chorando, aqui é você. Não tô chorando, tô seguindo bem tranquilo e faço o meu plano. Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho. Hoje vocês estão vendo a contradição, o zulozão é preto, só para baixinhos. Forte palma, batalha da morte. Pode bater agora, que cidade que compensa. Você falou que nós ia correr, igual se você correu na seletiva de imprensa. Nós não vamos correr não, mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação. Se eu fosse correr, eu tô tranquilão. Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Isso é verdade, eu tô rimando hoje a cara da comunidade. O Yubi, pra mim é o Playboy. Você topou com o Mr. M, tá ligado? É o anti-herói. E agora você tá correndo, Playboy. Você não atacou, por que tá correndo? Vai deixar o blog se inscrevendo aí, não foda-se. Se inscreveu e conta não. Agora deixou, de vadia na minha frente. Tá com cara de bunda agora? Esses ex dos MC, eles só decoram. Deixa eu te dizer, vou te bater. Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder. Se fuder aqui no Brasil. Cê maldade faz isso no MT de trio. E cê maldade, eu faço rap aqui na linha. É só para o Playboy, que nóis é o tio da família. Blah, 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 não entendi o fim. Ataque pro melhor, só atacaram o Liu V. Por isso, que agora cê vai se fuder. Se xinquei eu sou batia, você vai fazer o quê? Oh! Tem mais, tem mais. Tê! Tô, 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 Tô. Tê! Eu acho que ele nem é MC! Esse cara nem de vista aqui! Te desenrola, bate, e mata esse MC! Esse que é o esboço. Sabe? Que eu não tô no fundo do poço. Eles rimam mal. E foi só um esboço, tiktok não. Porque é um coitinha no pescoço. A gente tá na norte, excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Drick tá mó pra Belize e Ataforte, é que deu errada a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão, falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você é vacilão, digo que não, foda nos racistas e adversários sem educação Faz barulho, matéria da norte O que você falou, eu não sei se é quatro ou dois vezes, mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança, por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do bolso Eu tô dentro do bolso, cê sabe que hoje rimar cê não corta Eu tô dentro do bolso, 500 conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava com teu vindo bolso e se fudeu, acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um jé Tava no bolso, depois cê saiu, pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fãs Vocês gritaram o país, o rimar clichê, geração só de suporte MC de suporte, só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bode MC de suporte, ninguém te suporta mais É rimar clichê que cê quer O verso com o para Tô debaixo do seu pé Meu braço e vai na sua cara É verso clichê Esse é o momento, minha mão vai na sua cara, sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1, rima Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação, ela não é apenas flow Não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow, mas calma que eu demonstro conteúdo Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro O maior campeão, então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Oh, 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 oh Que que, que que Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é a chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É a chegada do Samuel Vivem pra batalha com o delineado torto Eu só vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Faz marido, hein, pentei Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia Vai deixando o like Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco um bombo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente tá a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi, cê tem a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala um tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto, tô mentindo de verdade Yogi, você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega A casa nas costas Na verdade cê tá mais com a Bipop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores Se falta do arco-íris Ai, 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 ai Vou, 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 vou Agora contupado na final Você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar Que você tá na contramão Cê acabou de passar E não devia ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha Falando sobre monetização Depois dessa batalha Vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o patrão vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro Que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima A sua maior solução Então é isso mesmo Que agora eu vou te bater Por isso agora mano Sabe que você se depara Eu bato no jurado Que fazia a reação Você assistiu aí Pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano E vendo a minha punch Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante Que bato nesse instante Agora não é meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar Round do Prado Todos eles são assim Tem só uma punch Mesma terminação Resume a fita Do que você falando de matar Ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica Na panela pra você Só que hoje Isso não vai ter Por isso Hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta E ver quem vai estender a mão É isso mesmo Falou que eu sou seu fã Na entrobização Antes da batalha Você também era meu fã Diferença que estou aqui E me chamou de vacilão Você não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama Subiu para a sua cabeça E já que a fama Subiu para a sua cabeça A solução para isso É sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver Que eu sou muito bom também E na verdade meu mano Quando vai rimando Sabe que você nunca fez O verso Nem o beatball E na verdade Nada eu acabo com a sua vida Você é bom E eu sou bom também Você anda em sem pé E eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo Eu sou completo E você é protótipo Mas é diferente Tá suave Você é meu amigo lá fora Aqui dentro Você é meu oponente Não importa Eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente E eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro Corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso Você moscar Semelhança com a batalha Que também é sua final Afinal da sua vida Você não vai sair daqui E agora parece que luta forte Acabei de fazer O neguinho de Moji Virar o cadáver da zona norte Ele tá matando a zona norte E por causa disso É sem queda de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na zona morte Entenda isso Porque eu vi a vida Por isso agora Meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo O superpotente é o primeiro a descer Eu não sou prepotente Eu sou potente Desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo Vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o estender man Quando cê olhar pra trás Eu vou tá no surpresa Eu vou tá no surpresa Eu vou tá no surpresa Eu não sou o primeiro de assombração Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente Desde o pré Agora eu tô com amor Aí gordão Cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Você vai pra fila do SUS Você vai mandar A rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou a assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe na verdade, mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração E o que é assombração Percebi que meu rap Tem mais melanina que ela Por isso que eu sei Sabe, mano, mano Fala Santa Cruz Na verdade, mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela pantene Vem pra matar Na verdade, pode olhar Que daqui cê não vai passar É crau que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta, tá aposentado Cê não adianta, cê não manda Não sei como é que é rima E o que é que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz O fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Mas vou dizer Que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado Tá guardado Na sua memória Mata, tio Mata 3, 2, 1 Primeiramente eu vou deixar Anotado um recado Que falou pra essa otária Que eu tava aposentado Só faço frio Vou mostrando Não, não, não Aposentador de MC Olha só Há várias luas Eu sou caçador de estrela Uma Maria Falta duas O que eu te digo Aqui é olho No olho igual de improviso Você falou até Que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar Nessa até faço jus Porque a vida é doce Não, não, não Não é alcaçuz Mas quem carregou a minha Ela é o mestre Ele é Jesus Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento Trajadão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é Você é a Maria estrela Maria que rima Maria daquela, daquela com as outras Você é a Maria que faz uma boa Ou você é a Maria das que vai com as outras Não, 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 não Eu não pergunto Você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado Rima e argumento Facilmente eu chego e escondo Eu te conheço Só que eu não quero mais saber da vida pessoal Eu quero saber de rima O que é que você vai mandar aqui no instrumental Eu sou a Maria que eu sou Eu te digo aqui no frio Não é Maria estrela E que vai com as outras Eu sou a Maria que mata MC Eu faço o meu trabalho Que esse é meu empenho Você não tá entendendo Não tem problema Vovôzinho Com você eu desenho Isso eu mostro Não quero te conhecer Eu quero vir na batalha Dar o meu melhor Mostrar o que é que é o R.A.P Mas tudo bem Já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber Tudo o que você merece No terceiro round 3,3,2,2,1,1 Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah, então O questionamento que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De rir? Eu menti, já não vinga Vou te matar de rir Igual a bomba do Coringa Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa Caramba 3,2,3,2,1 Rima 3,2,1 Ela fala do Coringa E a rima não é vitrine Entendi Essa é a Maria que não vive Assiste filme E deu pra mim Eu mando a realidade Verso, converso Ataque, resposta De verdade Não, parceiro Eu faço improvisação Minha vida é rima Ela não é de atuação Mas atuação De mandarim Mal que se fudeu Você não percebeu? Já era, Kraut, você perdeu Ooooooooh O momento Achar que você era boa Eu perdi muito meu tempo Ooooooooh Na essência Eu perco meu tempo E você ganhou experiência Ooooooooh A minha vivência Não é por você Porque te olhar É falta de inteligência Mas você entendeu? Realmente é essa aposta Você perdeu muito tempo Mandando essas imabostas Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu Não jogo pérola aos porcos Ooooooooh A pessoa que rima Por isso mesmo Que eu venho aqui Faço chacina Só que, parceiro Eu venho e mando meu free Pelo visto Você esqueceu O que é ser um MC Ooooooooh Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com o teu O MC pega Se fosse um novo Ficasse mal E não entendeu Compreendeu Que você é falso Todo o espaço Não entendeu Mano, é a primeira vez Que eu tô vendo O MC Que é menor que eu Uou Só que ele é metade Da sua metade Eu tô falando O mano é de tamanho Eu não comparo Pela qualidade Eu não comparo Pela atividade Independente Que eu sou sem feio Esse daqui Eu foguei do Neo Me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer Eu tô de parabéns também Sabe que eu creio Mas eu repito também Que tem Tá vendo Amigo Você é papá ovo Tá vendo Como eu encaixo no beat Tenta fazer Pra você estar De novo Deixa eu ver Calma aí Fiz 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 Agora tenta fazer As rimas que eu faço Que aí eu demonto Que você é capaz A discussão Da onde eu venho Com meu desempenho Você não é um tênis E amarra o cadarço Fica pra baixo Ah, da hora legal Você é bom Fim, caixa no beat Vai bonitinho Junto com seu irmão Se fuder lá na parro Da R-Zio Fashion Week Tamanho não é documento Por isso a minha tete aflige Hoje eu mudo a porrada O ditado O que vem de baixo O mano te atinge Eu sou o Vegas do Neo Essa rima não foi rara Tem um irmão mais novo Que te carrega Arrombado Toma vergonha na cara Os caras falam Sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você parceiro Quando você vai fazer Alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque eu vou querer E aqui não tem Achei essa engraçada Você também nunca ganhou Estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E rima no nó Não é bom moço O chua é uma morte Tua canela Ficou caramelo Vó no pescoço Toma calma aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver Que eu vou pagar esse fogo Esses moleques É fogo de brasa É fogo de palha Eu sei que ser junto É igualidade Você só precisa da popularidade Sendo rap É igualidade Demorou no instrumental Ai de novo chamo Eu nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Você me assiste pela internet Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 E você parou na carrozinha Ai da foda Toda vez essas pontes Que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Marei sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu bolso Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Na minha frente Que perdeu o teu pescoço Vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato E dois cachorros de madame Então agora respeita o tatame Cês só grita Cês tá Tervando pra caralho Sério e brimpane Falou que eu também Tervando Que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que tervou Depois que a vó Verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Todos os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional Verdadeiro Manda nem bucheiro Esse mano tá perdendo Porque não é maloqueiro Por isso eu não rima Com o dinheiro Irmão, pra tu ganhar O nacional Tu tem que ir Chegar primeiro E você quando chegou Aliás, ele foi Mas esse cuzão Nunca ganhou Mas e aí Hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No fio na minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo Medusa Medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre Como joga uma sinuca Número oito Nunca foi encasapado Número oito É sua oitava final Já entendi Só que calma Que aqui eu não sou arcanjo Oitava final Mandando a oitava Pante Perdendo pro oitavo anjo Número oito Eu já me acostumei Com o peso de viver aqui Eu te soltero Abaixo da terra Vai entender Como eu faço frio Vim Você não é ver Se você sabe que eu picoto Vou fazer no mano Vai pra puta que pariu Vão denunciar a live É claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem Sabe que eu já rimo agora Essa improvisada Mede sua postura Só que sem nada Eu meto a minha postura Mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes eu pideci esse adulto E hoje você conversa com a minha mão Já Você tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas E elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker Que se foda sem Yoda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão Porque eu sou Deidara Você não vai falar nada Quando vê eu explodir Ohhhh Como a manada Sabe que você é um MC de enfeite Tá dando voa em conta de faca Você enfrentou o Breno da parede Você é o Pen Você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando? Você é o Deidara Eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão Eu tava a Tim ali pulando Ohhhh Entendi Eu sou o Deixirã Você tá ativando O Biakugã Só que raça como raça Isso é Klan contra o clã É Klan contra o clã Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego eu vim do gueto Vai tomar no cu Você é o Kankuru Tá mentindo muito Você é o filho do Gepetto Realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra barra funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E mente pro Pinóquio Fugir da sua casa Você se filosa Não quer aprender Eu não vou te ensinar Você não quer estudar Você é muito chato Igual o seu meu TCC Sou metric AB Ou AB Eu só sou A É AB Eu sou A Eu sou E Eu sou B AB Eu passo fumando Que peste pra fumar Sabe nego eu vou encaçapar Hoje nessa guima Agora eu volto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme Então é uma bomba na sua boca É o crítico Eu acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando o que você falou De ABC Tá numa área errada Eu vou te ensinar o BAPA Pra você entender Meu mano Você é um fudido Falando que você era um ninja Você não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É Eu te enxergo com os ouvidos Sabe por que agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo Somente você tá escutando Tá Vai matar Sabe que hoje é a clima rima Que é improvisada Aqui nesse debate O flow é iluminati O olho que não vê nada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmãs Sulo HD Rapaziadinha Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo Todos os dias Aqui no canal Irmãs Sulo HD Falou